Olá, mais um facto. Agora a gente está no rio Douro, onde o vinho conhecido como vinho do Porto, na realidade não é vinho do Porto, não é produção. Não, vinho é vinho do Douro. Nas encostas deste rio, do rio Douro, temos muitas áreas com videiras, portanto, onde produzem as uvas, que são depois produzidas para vinho e são transportadas em pipas naqueles barcos. Só tem aqui este, não é? Mas, umas barcas, onde eram trazidas o vinho do Porto, nas pipas, e eram armazenadas aqui, então, em Gaia, onde estamos neste momento. Sim, e que a produção vai virar um pouquinho. Do outro lado é o Porto, portanto, o Porto. Portanto, quando se fala no rio, no vinho do Porto, o Porto, na verdade, é deste lado do rio, em Gaia. Mas, pronto. Nós vamos visitar aquela cave ali, cave do vinho Ferreira. Lá embaixo, mais embaixo tem uma outra. Tem muitas, aqui há muitas. E o mais interessante aqui é que você pode ver como é armazenado os vinhos e pode ter duas degustação de vinho. E, dependendo, tem várias visitas, que varia, o preço, é o que o começo, desculpa, começa de 5 reais, 5 euros, até 27, alguma coisa. Mas, essas 27, normalmente, envolve passeios no rio, pode envolver outras caves do rio, por isso, a diferença de preços. Mas, em média, cada visita guiada, com duas provas, é 5 euros. É 5 euros. E, para andar nesses barcos, para andar no Rio Douro, são 10 euros. Senão, é um passeio legal, que vale a pena a pessoa viver. Faz a travessia do Rio Douro e passa pelas várias pontes, dentre o Porto e Gaia. Sim. É isso. Beijinho. Fui.